Bem-vindos ao novo vídeo do canal da Família Arqueira! É isso aí! E no vídeo de hoje, vamos para o supermercado fazer algumas compras! Só que vai ser totalmente diferente! Vamos fazer compras em ordem alfabética! Sim! Do A até o Z! A e Z! Sim! Mas o melhor super-herói todo mundo sabe que é o supermercado! Hã? Não, não é essa, tia! A piada é aqui! Aonde que os super-heróis vão comprar coisas? No supermercado! Nada a ver! É, tchau, tchau! Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal! E outra coisa, segue a Família Arqueira lá no Instagram pra você acompanhar tudo sobre as nossas gravações! Vai ser um grande desafio! Aqui na mansão, eu já consegui pensar em algumas coisas que a gente pode comprar, mas eu acho que chegando lá vai ser difícil! Tipo, com a letra K, com a letra X! Sim, a gente vai comprar na ordem alfabética! Então, vai ser bem difícil, eu acho, na real! Porque como vai encontrar Y, X, Z... Eu duvido que tenha... W! Aí acabou! Não, se a gente encontra uma zebra lá, vem lá! É, com certeza! E olha, deixa muito like, porque se esse vídeo arrebentar de like, eu vou pro supermercado desse jeito! Tá, de qualquer forma eu vou assim, mas deixa o like! Deixa o like assim de qualquer jeito, mas se você deixar o seu like, a gente pode estar fazendo compras com ordem alfabética em outros lugares! Tipo, no pet shop e no shopping, ia ser loucura! Sim, daí ia ser louco, velho! É! Então, a coisa que eu ia gostar mesmo, porque era o pet shop! Vem com a gente, vamos lá! Compras de A ao Z, ordem alfabética! Estamos aqui no supermercado e tem aí o nosso primeiro desafio! O primeiro desafio é achar algo com a letra A! E eu já vou falar, vai ser fácil esse aí, porque é a letra A! Eu vou querer um achocolatado! Eu vou querer açúcar! Mas o que a gente vai pegar não vai ser achocolatado nem açúcar, vai ser arroz! Porque tá faltando arroz lá em casa! Tem feijão, mas não tem arroz, não dá pra comer só feijão! É, feijão puro é muito ruim! Eu discordo, dá pra comer feijão com açúcar! Não! Feijão com açúcar! E olha, falando em feijão, já temos aí alguma coisa com a letra F pra gente levar! Feijão é bom levar, é sempre bom ter, porque a gente come todo dia arroz e feijão! Então, ó, letra A, vamos lá buscar o nosso arroz! O feijão a gente pega quando for a vez da letra F! É isso mesmo, então vamos lá! Chegamos aqui na sessão onde a gente encontra arroz, feijão e a gente já escolheu o nosso arroz! Pode pegar, o Davi vai mostrar a força! Eu tenho a força! Ele realmente tá forte, já consegue levantar um pacote de arroz, coloca aí no nosso carrinho! Nossa, mas é pesado um pacote de arroz, hein? Letra A concluído? Concluído letra A, agora vamos pra letra B! E agora, bola, bexiga, o que dá pra pegar? Eu achei uma bola pra gente jogar bastante futebol! Então vamos lá buscar a nossa bola, letra B! Já chegamos aqui onde tem muitas bolas, vou pegar aqui uma bola, então... Essa tá meio murcha, então vou pegar uma que já tá cheia já, pra gente ir mais que o preparado normal! Pega uma aí, Davi! Deixa eu ver, eu acho que pode ser essa daqui, ó! É, essa aqui! Essa aí tá boa? Tá boa! Eu votava em uma azul, hein? Quem prefere azul? Será? O Beto gosta de azul, eu gosto de verde, o Davi de laranja, então não vai ser nenhuma delas, vai ser a vermelha! É isso aí! A gente tem a bomba pra encher a bola, então se murchar tá de boa, né? Murchar! Letra B, concluído, e agora letra C! Agora vamos pro chocolate, que chocolate é bom, a gente come bastante, então vamos lá buscar o nosso chocolate! Chegamos aqui, onde a gente tem muito chocolate, aí ó, quem gosta de chocolate, a sessão do chocolate chegou, e Beto, já separa aí ó, um pra você, um pra mim e um pro Davi, três kitkats? Sim, tá tudo aqui já! E três bis, A, B e C, concluído! Já estamos aqui pra letra D e já escolhemos, né Beto? Sim, vamos levar um perfume pro sovaco! É, um perfume pro sovaco porque é uma sovaca que já tá fedida, né? É! O nosso não, meu sovaco não tá fedido, e Beto, eu acho que você quis dizer perfume pra axilas! É, eu quis dizer isso, só que todo mundo sabe que é desodorante, desodorante! Muito desodorante aqui, e eu já escolhi o meu desodorante, o que eu vou levar, letra D, letra D, concluído, já peguei aqui o desodorante, tá no carrinho, e agora partiu o letra E! Partiu! Agora vai ficar menos fedido aí, né Davi? É, e você também! A gente tava pensando no que levar com a letra E, eu falei espaguete, mas o Davi falou escova! É, e olha só essas cores, olha só que coincidência! Olha, tá bem legal mesmo as escovas, só que eu fiquei meio triste, não quiseram levar o que eu falei! O quê? Um elefante! Você acha que vai ter um elefante no mercado, você acha que você tá zoológico? Dá aqui a escova, dá aqui a escova! Eu achei meio cara, mas eu gostei porque nós temos aqui uma escova azul, é a cor preferida do Beto, laranja do Davi, e verde, é minha cor preferida, então a gente achou essa combinação incrível! Então vou deixar aqui, e já fizemos a letra E! Acabei com o que faz o E assim! Tá ótimo! E agora... Agora é F! F! Letra F, já falei que ia ser feijão e tá aqui, ó! Tem o feijão preto pra aquela feijoada, e o feijão comum que é o feijão carioca! É, só que o engraçado é que o Rob me contou, que no Rio de Janeiro eles comem feijão preto! Sim, e isso é muito contraditório, eu morei no Rio de Janeiro lá, e geral só come feijão preto, e não o feijão carioca! Mas então, vamos levar esses dois pacotes, feijão preto e o feijão comum aí, que é o feijão carioca! Letra F, concluída! G! Vai ser a goiabada, então! Vai ser a colada, né? Essa daqui! Tavis já pegou a goiabada, pra combinar com a goiabada, na letra Q a gente pode pegar um queijo e fazer Romeu e Julieta, goiabada com queijo, vai ficar bom demais! É, então a gente pega no Q o queijo! Já decidimos a letra H, e Beto, fala aí, qual vai ser? Vai ser hambúrguer, e vamos logo! Tô com fome, tá demorando muito! É, e olha só, quero comer agora, hein! Vamos pegar aqui então o hambúrguer com a letra H! Letra I vai ser iogurte, tá escrito iogurte, letra I, confirmado? Então, vamos levar aqui o nosso iogurte, letra I, concluída! Chegou a letra J, eu queria jujuba, mas a gente não encontrou, então pensei, vamos lá no giló, né? Eu não gosto de giló, comenta aqui se você gosta, porque eu não gosto não, mas a gente chegou aqui, na área das frutas e verduras, e não tinha giló, só que por acaso, encontramos uma jarra aqui, bonitinha, J tá valendo, jarra, o J tá concluído! Agora chegou a hora de pegar a letra K, e já sabe, ketchup que é muito bom, muito bom ketchup, não concorda? Vai ser ketchup então, K concluído! Chegou a letra L, vou levar uma carne de porco, vai ser lombo suíno, tá aqui ó, confere aí, letra L, concluímos! Eu já escolhi o que vai ser o M, e vai ser aqui ó, o milho verde, calma aí, deixa eu tentar virar aqui, aí o Rob tá vendo pra mim? Milho verde que é amarelo, mais uma contradição aqui no nosso vídeo, feijão carioca é o feijão preto, e o milho verde é amarelo, beleza! Beleza! Letra N, é claro que eu escolhi nuggets, gosto bastante, e eu vou pegar um que é especial, que é esse nuggets de queijo, letra N tá concluída aí ó, nuggets! Letra O vai ser ovo, tem muito ovo aqui atrás, mas como a gente não come muito, eu vou levar uma caixa pequena de ovo. Você disse ovo do Faustão? Você destruiu o meu ovo! Não, isso não me lembra Faustão, me lembra uma música, olha o carro do ovo, olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo! Se quer promoção, então a gente faz, 30 ovos é 10 reais, olha o carro do ovo, mas aqui não, não tá 10 reais não, é da música que eu tô falando, aqui ó, vou levar essa caixinha aqui, 5 reais, e essa caixinha aqui vem 6 ovos, e é ovo mesmo, não, vou ter que abrir aqui, vou abrir aqui, vou quebrar as regras, letra O concluído. Chegou a hora da letra P, a letra favorita do Beto, porque todo mundo já sabe, chegou a hora do pão, olha só, olha o tanto de pão, é minha comida favorita, agora chegou a hora, vamos lá, vou pegar um pão, vou pegar esse aqui mesmo, vai ser ele, olha só. Eu vou pegar mais pão, vou pegar mais pão, a gente precisa de pão, porque a gente come pão todo dia, e o Beto é o Betão do pão por quê? Porque ele come muito pão, então já escolhi aqui mais pão, mas além do pão, vamos levar outra coisa com a letra P. É, e vai ser uma coisa muito boa, não vai ser pão, já vamos falar. Vai ser pizza, já vou falar. Já peguei aqui a pizza, e eu tive a ideia de pegar a pizza também, porque tá na promoção, eu gosto de pizza e pizza na promoção, então tem que levar, né, então já tá aqui mais um com a letra P. Agora a gente vai pra letra Q, de queijo, pra gente combinar com a goiabada, vai ficar top. Q, de queijo, já peguei aqui o queijinho, e agora vamos lá pra letra R. R, refrigerante, já escolhemos aqui pra comer com a pizza, vai ser fera, e agora vamos lá pro S, de sapo. Esse de sorvete aqui, pode mandar pra cá o sorvete, e é esse aqui, ó, o napolitano com flocos, né, não é de morango, claro. Olha só. Esse é diferente, eu gostei bastante, eu adoro o napolitano que tem o morango, só que esse é diferenciado, porque ele tem o flocos no meio, então é esse aí. Chegou a letra T, e eu vou levar um travesseiro, já tava querendo comprar um mesmo, e já que a gente chegou na letra T, travesseiro é com T, travesseiro pra eu dormir. U, de uma, né, porque a gente vai pegar aqui a uva. É isso aí, eu gosto de uva, Davi gosta de uva, tá tudo certo, e agora vai vir a letra V de vinagre, que eu vou pegar pra nossa salada, bora? Então vamos lá, pegar agora a salada, é a nossa missão. Não é a salada, Davi, é o vinagre, V de vinagre. É verdade, vinagre, a nossa missão. V de vinagre, vinagrão, tá na mão, e agora é o W, e pra letra W, eu já pensei no que? Wafer. É com W, tá valendo, então vamos lá na seção de bolacha, biscoito, e pegar o wafer aí, pra letra W. Muita wafer, eu vou escolher uma de morango, porque eu gosto bastante, faz tempo que eu não como de morango. Essa daqui parece que tá meio quebrada, vamos ver essa. Essa daqui tá ok, tá ok. Wafer sabor morango. E aqui no supermercado a gente logo pensou em... Xícara! E a gente vai levar uma xícara mais simples, pois a gente já tem xícara na mansão, então eu vou pegar uma xícara dessa aqui, ó. Essa xícara é bonita, sério, olha aqui o detalhe. Ela não é tão simples, porque ela é xícara bonita. Beleza. Tem o pratinho também, pega o pratinho aí, Beto. Cadê? Esse aí, vamos colocar aqui, ó. Só não pode quebrar a xícara agora, tem que cumprir o desafio. Tá cumprido já, tá aqui, tá aqui a xícara já. Agora, depois do X, vamos pro Y. Tá chegando a hora do Z já já. Y vai ser Yakult. Eu sei que Yakult é marca, é um leite fermentado, mas pra cumprir o desafio vai tá valendo. Yakult, manda Yakult pra nós, Patrocina Família Arqueira aí, ó. Estamos escolhendo você aí pra letra Y. É, olha só, Y. Yakult. Muito leite fermentado, mas a gente vai pegar o de letra Y. Tá escolhido, letra Y, finalizamos aqui. Escolhemos uma marca pra letra Y, mas a gente vai escolher outra marca pra letra Z. Mas é pra completar o desafio, porque a gente não conseguiu encontrar nada com Y que não fosse uma marca e nem nada com Z que fosse uma marca. É verdade, então só vem com a marca agora. Finalizando o desafio com Zero Cal. É uma marca, mas pra cumprir o desafio vale. Nunca foi sorte, sempre foi Zero Cal. É, sempre foi Deus, né? Mas olha só, isso aqui, ele tirou do fundo, fundo do poço. Estamos aqui na mansão da Família Arqueira. Vamos mostrar toda a nossa compra de A a Z, a compra em ordem alfabética. E antes de mostrar tudo, eu tenho um desafio pra você que tá assistindo esse vídeo. Quanto você acha que deu essa compra? Eu vou deixar aqui algumas alternativas pra vocês. Alternativa A, R$ 201,00. Alternativa B, R$ 251,00. Ou alternativa C, R$ 301,00. Já comenta agora, porque no final eu vou mostrar pra vocês a notinha e vocês vão descobrir qual é o valor. A gente teve um desconto, por exemplo, a bola, eu mostrei lá na hora que tava R$ 24,00. Aqui na nota tá R$ 19,99, porque o supermercado tem um programa de descontos aí que a gente participa. Então a gente teve um bom desconto aqui em algumas coisas. Por isso, eu quero saber se você consegue acertar aí quanto a gente gastou nessa compra em ordem alfabética. O valor vai ser perto de um desses que eu passei pra vocês. R$ 201,00, R$ 251,00 e R$ 301,00. Vamos começar então? Vamos lá! Bora! Já chutei na letra D, que eu acho que é a letra certa. Vamos lá! Começando com o arroz. Tá aqui o nosso pacotão de arroz. E o arroz saiu aqui R$ 16,90. Bola de futebol R$ 19,99. Agora a letra C de chocolate. A gente comprou vários chocolates diferentes. Então ó, a gente tem aqui ó, esse bis de barra R$ 1,85. A gente pegou 3. Tem o Kit Kat, que é R$ 1,99. A gente pegou 3 também. Agora chegaram as barras. E temos aqui ó, essa barra de confete que quebrou. Infelizmente. E tem essa barra de brigadeiro também. Elas saíram aí no mesmo valor, R$ 4,49. Calma aí, na verdade não. Na verdade teve uma que saiu R$ 4,49, que foi a barra de confete. E a outra barra, que é a de brigadeiro, saiu R$ 4,9. Nós temos esse aero, esse chocolate aqui. E ele saiu por R$ 4,49. Essa foi a nossa letra C aí. Muito chocolate pra gente. Agora chegou a letra D. E vamos ver lá. Desodorante. Então pega aí o desodorante, Beto. Esse desodorante saiu por R$ 15,49. Beto já tá até usando. Tá, agora pode mostrar aí. Desodorante. Letra E. A letra E são as escovas que a gente comprou aqui ó, com as nossas cores preferidas. E esse kit com 3 escovas saiu R$ 32,49. Feijão preto R$ 5,49. Tá aqui o feijão. E o feijão carioca saiu R$ 4,29. Vai deixando aí nos comentários o que você tá achando aí desses valores. Tá barato? Se tá caro? Compara aí com os valores do supermercado aí da sua cidade. E agora a letra G de goiabada, que foi R$ 5,89. Calma, eu acho que a gente deveria comer essa goiabada, cara. Eu tô com fome. Tem uma goiaba viva aqui, mas na real parece o Dolinho. Parece o Dolinho versão goiabada. Dolinho da goiabada aqui. A letra G foi goiabada. Vamos lá então pra letra H de hambúrguer. Esse aqui tá lá na promoção. R$ 12,99. Tá aqui? Posso pra cá? Letra I de iogurte. R$ 4,35 o nosso iogurtão. Temos a nossa jarra com a letra J. Uma jarra bonita. R$ 19,90. Letra K. Ketchup. R$ 8,99. Tem aqui o L de lombo. R$ 9,23. Carne de porco. M. De milho? Milho verde. R$ 1,55. N. Nuggets. Esse aqui R$ 7,99. Ovos. Esses seis ovos. R$ 4,49. Vamos começar aqui com o pão agora. Tamo na letra P. Pão de hambúrguer. Esse aqui saiu R$ 3,47. Tem a pizza agora com a letra P também. Melhor, melhor letra que é o P. R$ 19,90. A nossa pizza aqui pra gente assar ali no nosso forno daqui a pouco. Pra finalizar, esse pão hot dog R$ 7,72. Essa foi a nossa letra P. Q de queijo R$ 8,79. Pra combinar aí com a nossa goiabada. O meu e a Julieta tá aqui. Refrigerante 2 litros. R$ 5,99. E agora a letra S. Sorvetão. Manda sorvete. Tá aqui o sorvete napolitano. Aquele diferente que a gente falou pra vocês. Com flocos. E o sorvete saiu aí R$ 11,90. Tem o T de travesseiro agora. É, eu comprei no travesseiro. Eu tava querendo mesmo e aproveitei essa compra em ordem alfabética pra levar aí meu travesseiro. Tá aí, ó. Já tá até aberto. Eu vou dormir aqui, cara. Tá bom, não vou sair ele não. Toma aqui. Travesseiro R$ 19,90. Agora a letra U de uva. Uva R$ 5,39. Vinagre R$ 4,55. W. Wafer R$ 2,39. X de xícara R$ 12,90. Tá aqui o pratinho. Y. Yakut R$ 7,19. Pra finalizar, o zero cal adoçante. R$ 4,25. Essa foi a nossa compra em ordem alfabética. E agora vou revelar pra vocês o valor de toda essa nossa compra. Vamos ver se você acertou. Pô, bizarro, hein, cara. De alas, essa foi a ideia mais maluca. Pra achar tudo isso demorou, hein.